A proposta tem o objetivo de facilitar a quitação de dívidas de produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural. O texto foi baseado na medida provisória 793 de 2017 e que perdeu a validade porque não foi votada a tempo na Câmara dos Deputados. Os aderentes à renegociação pagarão no mínimo 2,5 do valor da dívida consolidada em até duas parcelas iguais. O restante do passivo poderá ser pago em até 176 prestações mensais, tendo por base parte da medida mensal da receita bruta. Ademais, por uma questão de justiça, essas parcelas não terão incidência de multas, juros ou encargos. 10 bi de anistia e mais, senadora Simone. Nós estamos mexendo para o futuro. Estamos diminuindo as alíquotas para o futuro. Cai de empresa, pessoa jurídica, produtores rurais, de 2,5 para 1,7. Aí os senhores querem convencer o povo brasileiro que nós estamos, de fato, preocupados com a sustentabilidade da Previdência? O que nós estamos fazendo aqui, o Senado, o Congresso Nacional, tentando salvar o setor que foi responsável pelo superávit deste país nos últimos anos, responsável por 30% da nossa balança comercial, quase 30% dos empregos diretos e indiretos deste país. Nós não estamos querendo favorecer rico, latifúndio ou mesmo minifúndio. Também foi aprovado um projeto que estabelece critérios para a isenção do ISS nas exportações de serviços para o exterior. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. Também foi aprovado o projeto de resolução que prevê a presença do ministro-chefe da Casa Civil na Comissão de Assuntos Econômicos, uma vez a cada semestre, para apresentar as ações que o governo tem promovido para melhorar a produtividade e o ambiente de negócios do país. O senador Armando Monteiro acatou uma emenda, permitindo que outros ministros também tenham que comparecer à CAE. Para poder prestar conta do andamento dessa agenda microeconômica, considerando que essa agenda demanda muita coordenação intra-governamental e que, ao mesmo tempo, aconselha o Senado a monitorar e acompanhar permanentemente essas ações. Na última sessão deliberativa, o plenário também elegeu os senadores que vão representar a Casa entre os dias 23 de dezembro e 2 de fevereiro. Todo ano, a Câmara e o Senado estabelecem uma comissão de parlamentares que, durante o recesso, têm as mesmas competências do Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto